Dia 11 de março de 2011, dia do nascimento do meu segundo filho. Quando eu soube que estava grávida, fiquei muito nervosa, meu marido não estava presente e eu só tinha meu filho mais velho. Estava desesperada. Não sabia o que fazer, mas quando ele nasceu, tudo fez sentido. Quando olhei pra ele, vi uma das coisas mais lindas de todas. Foi um dos dias mais felizes da minha vida, mas o dia perfeito também foi o dia mais triste da vida de muitas pessoas. Enquanto eu estava dando a luz, 1.400 pessoas evacuaram a cidade de Fukushima e milhares de pessoas morreram após a explosão de três reatores. Poderia ser eu? Poderia ser minha família? Quantas famílias acabaram? Enquanto a minha recebia mais um pedaço, poderia ter sido a gente. Na verdade, pode ser a gente. Existem duas usinas nucleares em Angra dos Reis, cidadezinha da cidade onde eu moro. Pode ser a gente. Eu não sabia o que poderia acontecer se eu tivesse perdido meus filhos. Por isso, eu decidi buscar informações sobre esse perigo que é nosso vizinho. Comecei a pesquisar depois que meu filho mais velho me convidou para um festival sobre a radioatividade internacional Urânio Filme Festival. Esse é um festival que ensina a gente a se proteger. E aí E aí E aí E aí E aí E aí